Música Macro Região Novo Hamburgo recebe mais um aviso por parte do governo do estado pelo sistema de monitoramento da situação da Covid-19. Amanhã tem drive-thru de vacinação na nossa região e mais. Alunos da rede municipal de ensino plantam árvore em alusão à Semana Municipal do Meio Ambiente. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manterem segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Sextou no Vale News. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Vale News. Desta sexta-feira, pós-feriadinho no dia de ontem, quinta-feira. Espero que o feriado de vocês tenha sido maravilhoso. Eu sou a Jordana Eult e te faço companhia até às 21h aqui na nossa Vale TV. A gente começa falando da situação da Covid-19 no nosso estado e de novos alertas por parte do governo do estado. O gabinete de crise acatou a recomendação do GT Saúde e emitiu um novo alerta para a região Covid de Santa Cruz do Sul. Além disso, o gabinete de crise, diante da piora de alguns indicadores, decidiu reforçar o alerta de sete regiões Covid. Por fim, também foi emitido um aviso à região de lajeado. Com isso, 21 regiões Covid, somente a de Canoas, ainda não recebeu aviso ou alerta dos três As, o sistema de monitoramento. Além do novo alerta confirmado pelo gabinete de crise, o GT Saúde emitiu um aviso para a região de lajeado que ainda não tinha sido notificada ou recebido aviso e alerta. O GT também emitiu novos alertas para a Bagé e também para a nossa macro região Novo Hamburgo, que já haviam recebido alerta nas últimas semanas e não apresentaram melhora da situação da Covid-19. Desde a implementação do novo sistema, também foram emitidos avisos para Capão da Canoa, Guaíba, Porto Alegre e Itacoara. A gente fala de doses de esperanças que chegaram no nosso estado no dia de ontem, quinta-feira, feirado de Corpus Christi. Mais de 38 mil doses de vacina contra a Covid-19 do laboratório da Pfizer chegaram ao estado enviadas pelo Ministério da Saúde. O avião vindo de Guarulhos, São Paulo, pousou um pouco antes das duas horas da tarde do dia de ontem no aeroporto da capital. Junto com as mais de 356 mil doses da AstraZeneca, que foram recebidas na última quarta-feira, serão distribuídas a 18 coordenadorias regionais de saúde no dia de hoje. Os lotes serão utilizados na imunização de trabalhadores da educação, trabalhadores de portuários, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes. Agora a gente dá uma olhadinha no boletim das internações do nosso centro de traje Covid-19 aqui do município de Novo Hamburgo. É este relatório que aparece à sua tela, divulgado todos os dias pela Fundação de Saúde Pública da cidade. Temos então 51 pessoas residentes em Novo Hamburgo internadas por leitos de internação clínica, 4 pacientes residentes em Novo Hamburgo internados por leitos de cuidados intensivos e 26 pacientes também residentes em Novo Hamburgo internados por leitos de UTI. Reforçando então os dados, 51 pessoas internadas por internação clínica, 4 pacientes por cuidados intensivos e 26 pessoas encontram-se na UTI. Totalizando 81 pessoas internadas por Covid-19 aqui em Novo Hamburgo. Falando de Novo Hamburgo, a gente fala de vacinação. Atenção ao agendamento das primeiras doses. O agendamento está liberado para pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais. Integrantes desse grupo que não puderam comparecer nos drives da FENAC, já podem agendar a sua primeira dose de AstraZeneca presencialmente ou por telefone de uma das unidades referenciadas no município. Podem receber imunizante somente residentes de Novo Hamburgo dentro da faixa etária com algumas das limitações a seguir. Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade de andar ou subir escadas. Grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com aparelho auditivo. Grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com óculos. Deficiência intelectual permanente que limite atividades habituais como trabalhar e ir na escola. Já no sábado, dia 5, a vacinação será destinada aos trabalhadores de estabelecimentos de ensino regulamentados de todas as redes de ensino que desempenham as seguintes funções. Auxiliares, assistentes administrativos, estagiários, zeladores, serviços de portaria, serviços gerais, merendeiras, bibliotecários, secretários de escola e coordenadores do programa Movimentos e Vivências na Educação Integral. Professores e demais profissionais contemplados devem apresentar documento com foto, carteira de trabalho na função ou contra-cheque na função e declaração do padrão do diretor da escola atestando a que ele desempenha a função como profissional de educação. O modelo de declaração para as escolas das redes público e privada está disponível no site da Prefeitura. Quem tomou a vacina contra a gripe, H1N1, deve observar o intervalo de 14 dias para que possa receber imunizante contra a Covid. A Prefeitura de Campo Bomba, falando da nossa cidade vizinha, recebeu novas doses da vacina de AstraZeneca e no sábado também dá mais um passo importante da imunização da população contra a Covid. Será disponibilizada a primeira dose para pessoas residentes do município, acima de 52 anos com ou sem comorbidades e a primeira dose para professores dos ensinos infantil, fundamental, médio e superior residentes do município. Também seguirão sendo vacinadas pessoas dos grupos anteriores. A vacinação em Campo Bom acontece no drive do SEI e para quem for de carro no ginásio do SEI, com horário de atendimento das 9 às 13 horas ou enquanto houver doses. No dia e no local da vacinação, amanhã então, serão distribuídas fichas. Nas imagens que a gente acompanha na tela, são de Dario Pazenhagem, da Prefeitura de Novo Hamburgo, do drive de ontem, onde as professoras Patrícia Pereira Beck Camejo, de 35 anos e Michele da Silva, de 38 anos, ambas da Escola Municipal Castro Alves, fizeram questão de dar o recado, pedindo vacina para todos e mais ciência e menos ignorância. Agora a gente fala da Semana do Meio Ambiente aqui de Novo Hamburgo. Seguindo com a programação da Semana do Meio Ambiente aqui da cidade, alunos da Rede Municipal de Ensino fizeram uma ação muito simbólica nessa semana no Parque Floresta Imperial. Foi plantado um IP com alunos da Escola Municipal de Ensino Ananeri, um IP amarelo. A reportagem da Vale TV esteve com exclusividade acompanhando este momento e conversando com as pessoas envolvidas nessa importante ação. Estamos na Semana do Meio Ambiente. A Vale TV veio até o Parque Floresta Imperial acompanhar uma ação para lá de especial. O plantio de um IP amarelo por parte das crianças da nossa Rede Municipal de Ensino. É muito importante que a gente comece a ensinar a preservar desde cedo. É uma semana que o trabalho do meio ambiente está em todas as escolas. A gente vê todo um movimento grande no mundo para que se lembre que o meio ambiente está todo interligado. Assim como o que acontece com o meio ambiente, com a natureza, vai trazer consequências para as pessoas. Então está tudo interligado com os índios. Já nos dizem há muito tempo, os nossos ancestrais falam. O que acontece com a mãe natureza acontece com os seus filhos. Então a gente vê quando acontece o desequilíbrio ecológico, nós somos os primeiros a sofrer. Quando nós poluímos o meio ambiente, nós mesmos sofremos as suas consequências. Então isso é sempre bom relembrar. E assim como é bom desde criança a gente ter esse contato com a natureza. Que a primeira coisa que a gente vai falar com uma criança não é sobre os desastres ecológicos, sobre o desequilíbrio ecológico. Mas a ligação que a criança tem com a natureza. Como um lugar maravilhoso como esse que agora está sendo todo reestruturado. É um lugar valioso, assim como o Parcão e outros lugares da cidade. Que as crianças podem ter esse contato com a natureza e se sentirem conectadas. É o seu primeiro passo que é bem importante para que ela possa entender por que preservar. Se ela vai amar esse lugar, ela vai entender a importância e vai poder cuidar com prazer, com afeto. E saber que nada é gratuito, tudo está interligado. Nicole, tu sabe que a gente está na semana do meio ambiente, né? Para ti, o que é o meio ambiente? É a natureza. É a natureza. E o que que tu aprendeu na escola, em casa, do meio ambiente? O que que a gente tem que fazer para cuidar do meio ambiente? Cuidar para não colocar os lixos. Cuidar bem. O que que para ti significa o meio ambiente? E qual é a importância da gente cuidar dele? E a primeira vez que tu veio plantar uma árvore, hoje tu gostou, tu vai plantar mais? Uhum. A gente está nessa semana do meio ambiente, né? É uma semana muito especial. O que que para ti, assim, na tua cabecinha, significa essa palavra meio ambiente? São árvores, os rios, as águas, cuidado no ambiente, cuidar das árvores, plantar. Falando em plantar, hoje vocês fizeram uma ação muito importante, né? Vocês plantaram uma árvore, um IP. É a primeira vez que tu planta alguma coisa? Já plantou alguma flor em casa? Como é essa ação para ti, assim, de plantar? O que que tu sentiu? Qual a importância disso? Eu já plantei antes e é muito legal plantar. E pretende plantar mais, assim, quando for grande? Pretende vir aqui no parque e ver a árvore daqui a uns anos? Sim. E para as crianças da tua idade, o que que tu tem a falar sobre o meio ambiente? Qual é a tua dica de hoje sobre o meio ambiente, sobre essa semana especial que a gente está vivendo? Para não machucar o meio ambiente, cuidar dos rios e não poluir. A gente fez esse ato simbólico, né? Da plantação de uma única muda com as escolas, com os alunos da rede municipal de ensino. Mas, na verdade, a gente tem feito um esforço já há bastante tempo para manter o parque limpo, organizado, arborizado, né? Então, periodicamente, a gente faz um replante de algumas mudas que se perdem. E, infelizmente, esse último ano o parque passou mais fechado do que aberto pela pandemia, que é uma complicação, né? Que é uma coisa que nos atrapalha, que nos deixa um pouco aborrecidos. Porque esse parque merece, né? Que ele seja diariamente visitado e hoje ele está fechado. Mas a gente espera logo, em breve, poder abrir ele para a população, poder receber as escolas aqui. Foi para eles que foi preparado esse laboratório ambiental que a gente tem ali, né? E dependendo do vírus, né? Infelizmente, para poder abrir e liberar para visitação. Preservar o meio ambiente não é uma família ou uma comunidade isolada. Tem que ser um processo de todos, né? E eu acho que as escolas hoje fazem isso com as crianças, né? Vai ser uma geração muito melhor do que a nossa. Trabalham a reciclagem, trabalham a separação do lixo, trabalham as composteiras, a economia de água, né? E é esses pequenos gestos, assim, que vai dar uma grande ação, que vai dar um grande resultado, né? O tratamento de esboto, ele está sendo muito falado hoje. Ele é um processo caro, é um processo complicado, não tem solução rápida e fácil, né? E é onde a Comusa hoje se debruça em cima desse tema para cumprir a meta até 2030. Legenda Adriana Zanotto O CFC Valderes traz artes para as pilastras da Trens Urbi aqui em Novo Hamburgo. Para marcar o Maio Amarelo, o CFC Valderes também está arrecadando alimentos e agasalhos para distribuir a comunidades carentes e também traz arte para a nossa cidade. A marca Valderes está completando seus 52 anos de atividades e realizações em prol da comunidade. Neste ano, pela peculiaridade da pandemia do coronavírus, une ao chamamento do Maio Amarelo, movimento mundial que alerta a sociedade para mortes e feridos no trânsito. Um trabalho solidário com o desejo de contribuir fortemente com a comunidade onde atua. A partir de agora, até o dia 15 do mês de julho, as unidades do CFC Valderes de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga e Nova Hartes, além das outras empresas da marca como Valderes Soluções 360, corretora de seguros e da despachante Valderes, terão caixas coletoras para estas doações e que os produtos recolhidos serão distribuídos nas cidades de origem das suas doações. As pinturas estão sendo feitas pelo artista plástico hamburguense Bruno Schilling, que vai, através de sua arte, simbolizar os elementos unindo as ações para um trânsito mais seguro e a solidariedade com a comunidade. O trabalho será em formas geométricas, junto a elementos de trânsito, buscando uma harmonia entre formas e cores, transformando o concreto da cidade em arte. As pilastras serão pintadas espaçadamente até o mês de setembro. A primeira delas, alusiva ao Maio Amarelo. Para otimizar essa ação, a marca Valderes foi buscar parcerias nos projetos Operação Solidária, Juntos contra a Fome, Novo Hamburgo Sem Fome e do Banco de Alimentos. Ao lado da marca Valderes estão como apoiadores a Secretaria de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo, Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Câmara Municipal de Novo Hamburgo e as empresas Quinite, Grupo Sinos, Killing, Sinoscar e Sinosserra Consórcios. As caixas coletoras estão junto à CFC de Novo Hamburgo, na Avenida Nações Unidas 3355, na Valderes Soluções 360, na Rua João Antônio da Silveira 466 e no Despachante Valderes, localizado na Sinoscar, ambos em Novo Hamburgo, no CFC Valderes de São Leopoldo, que fica na Avenida Teomiro Porto da Fonseca 39, no CFC Valderes de Sapiranga, situado na Avenida João Correia 1615 e no CFC Valderes de Nova Hártios, localizado na Rua da Escola 137. Uma ação muito bonita e muito especial. Parabéns ao Bruno e também parabéns à Valderes. Nós estendemos agora os nossos parabéns a um voluntário que fez reparos e a entrega de equipamentos ao Hospital Municipal. É o microempresário Ralph Daniel Kiesel, amigo do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, que fez pessoalmente a entrega de equipamentos hospitalares consertados e que pertencem à Casa de Saúde. Macas, banco de jardim, cadeiras conjugadas e avulsas, cadeira de rodas e uma para banho, além de outros itens, passaram por reparos e foram desenvolvidos para a instituição nesta semana. Ralph foi recebido pela diretora-presidente da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, Tânia Terezinha da Silva, e pela coordenadora de manutenção predial da Fundação de Saúde Pública da cidade, Ângela Barros. O trabalho do Ralph tem beneficiado muitos pacientes e é especial quando a comunidade entende que o Hospital Municipal pertence a todos nós, observou Ângela. Parabéns por essa belíssima ação. Vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Música Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio! A JG Serviços, há mais de 20 anos, é referência em Novo Hamburgo e região em serviços de portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. São mais de 150 colaboradores capacitados. Para cada serviço, conte com um profissional qualificado. Credibilidade conquistada com serviços de qualidade e que só o tempo pode assegurar. Peça seu orçamento pelo fone 3556-1530 ou acesse nossos endereços digitais. Estamos de volta do nosso intervalo. A gente volta falando da nossa cidade vizinha, o município de São Leopoldo. Você sabia que São Leopoldo tem um banco municipal de agasalhos e que ele funciona o ano inteiro? No vídeo a seguir, a gente vai acompanhar como funciona o trabalho do banco de agasalhos e como a gente pode doar agasalhos e calçados para ajudar a aquecer o frio de quem mais precisa. O município de São Leopoldo O município de São Leopoldo organizou um espaço muito importante para acolher e ajudar as pessoas que precisam desse frio danado que o Rio Grande do Sul sempre vive todos os anos, que é o banco do agasalho. O nosso banco do agasalho tem uma qualidade enorme, um bom atendimento e para as pessoas virem buscar o seu agasalho que precisa. O Banco Municipal do Agasalho de São Leopoldo é um serviço prestado através da Secretaria de Desenvolvimento Social para as pessoas que necessitam desse auxílio, a roupa, o agasalho. Damos início essa semana à campanha do agasalho 2021. O ano passado nós doamos 165 mil peças de roupa na comunidade do agasalho, inclusive levando o banco do agasalho para os bairros e algumas entidades da nossa cidade. Esse ano nós já doamos 35 mil peças. Hoje em dia a gente atende em torno de 30 a 40 pessoas por dia, sendo que dessas 30 a 40 pessoas, no mínimo 15 são moradores de rua. O vídeo que a gente acompanhou é da Rádio Prefeitura do município de São Leopoldo. Falamos agora do município de Campo Bom, também nossa cidade vizinha. Tem mais árvores plantadas na cidade em homenagem à Semana do Meio Ambiente. O secretário de Saúde, João Paulo Berkenbrock, escolheu um local de afeto para plantar a sua muda. A praça em frente à Sociedade Esportiva Primavera, no bairro Celeste. Esporte é vida, melhora nosso caminho e tem tudo a ver com o renascer. O secretário de Esporte e Lazer, João Carlos de Silva, também já plantou a sua muda. E ele escolheu um local que abraça os mais experientes, promovendo longe atividade e saúde. E que tem tudo a ver com deixar raízes. O local escolhido foi a Associação dos Jovens há mais tempo. A nova sede da Secretaria de Segurança de Campo Bom, agora está mais bonita. Com o simbolismo de trazer bons frutos, o secretário da pasta, Josalino Seara, plantou sua árvore lá, celebrando a Semana do Meio Ambiente. Já o secretário de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos, William Teysen, plantou a sua muda na sede da secretaria. Acompanhamos o vídeo a seguir. Olá pessoal, estamos aqui fazendo o plantio, em referência à nossa Semana do Meio Ambiente. Fazer um agradecimento especial ao nosso secretário João Flávio, que nos deu essa missão junto com o prefeito. Eu estou hoje escolhendo a Secretaria de Obras, o Parque do Trabalhador, que é um lugar que eu me identifico. Além de estar aqui, onde faço parte praticamente 100% da minha casa, onde eu me criei, e tem referência aqui ao CTG Campo Verde, que fica sediado no mesmo local, fico muito grato de poder deixar essa singela homenagem. Então, convido a todos vocês a seguirem nas redes sociais da Prefeitura de Campo Bom, a nossa Semana do Meio Ambiente, e vamos junto com essas ações, que serão bem bonitas. Uma pequena correção, o nome completo, o nome correto do secretário de Serviços Urbanos é William Tiesem. A gente segue falando do município de Campo Bom. O deputado estadual Issurcó esteve nesta semana participando da sessão da Câmara de Vereadores do município e trazendo boas notícias para a cidade. A liberação de R$ 100 mil destinados à saúde. O valor já está na conta da Prefeitura e deve ser destinado ao Hospital Lauro Roes. Venho trazer uma notícia importante. Entre hoje e amanhã, o depósito dos R$ 100 mil da nossa emenda particular, que foi encaminhada para o Hospital Lauro Roes. Então, para que tenha mais condições, prefeito, de melhorar ainda mais, qualificar ainda mais o atendimento ao cidadão. Nós, deputados estaduais, diferente dos deputados federais, que tem um grande montante, nós temos R$ 1 milhão ao ano para destinar para os municípios. E eu procuro sempre focar aqui na nossa região, no nosso entorno. Então, a nossa bancada aqui, através do Alexandre e do Jair, fizeram essa solicitação e a gente consegue fazer, então. É um recurso muito aquém daquilo que a gente gostaria, prefeito, de trazer, de destinar, mas temos certeza que todo recurso nesse ano de pandemia e dificuldades pode fazer a diferença na qualificação e atender o cidadão. Também no ano passado, a gente teve um encaminhamento positivo de tratativas daquele kit de intubação que chegou até o município. Os R$ 360 mil que foram uma organização da Assembleia Legislativa junto com o Poder Executivo. Então, trazer desses repasses e também de demandas importantes que a gente trata quanto à sinalização do RS-239. Alonga a discussão da situação da escola aqui da Quatro Colônias, né, prefeito? Esse é meu primeiro mandato como deputado, mas tenho seis anos de parlamento municipal e sei que a vida das pessoas acontece no município. É aqui no município que a pessoa precisa de saúde, segurança, educação, infraestrutura. Boas notícias para o Lar Colmeia, também no município de Campo Bom. Um ambulatório com cinco consultórios equipados foi inaugurado na sede do Lar para oferecer atendimento médico de qualidade para a comunidade atendida pela entidade. A FEVALI vai desenvolver ações de atenção à saúde por meio do curso de medicina da instituição. O Rotary Clube de Campo Bom também é parceiro do projeto, auxiliando na estruturação do espaço físico para a instalação do ambulatório. O Lar Colmeia cuida de mais de 100 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. De acordo com o gestor do Lar Colmeia, Telmo Camargo, o ambulatório vai garantir atendimento médico de qualidade. As especialidades oferecidas no ambulatório terão como foco a pediatria e a psiquiatria, com atendimentos realizados em conjunto por acadêmicos e professores. E a corporação do SAMU de Campo Bom soprou velhinhas essa semana. O registro fotográfico do secretário João Paulo Berkenbrock, da Saúde, e Gabriel Colisse, de Desenvolvimento Social, com Fábio André Chivão, perdão, corrigindo, Fábio André Chivão e Luiz Flávio Brito, lembra os 12 anos da equipe do SAMU, que desempenha um trabalho excelente no município. Em nome da Associação Municipal, os secretários levaram os parabéns ao SAMU por esses anos de dedicação, todos os dias extremamente importantes na luta por salvar vidas, dedicando ainda mais, se dedicando ainda mais nesse período de pandemia que a gente está vivendo. A comemoração esse ano não pôde ser presencial, apenas um ato simbólico para a segurança de todos. Parabéns ao SAMU de Campo Bom. Falamos agora do município de Estança Velha e de uma ação realizada no dia de ontem, no ferado muito importante para a cidade. Foi mais uma ação da Semana do Meio Ambiente em Estância. Foi o drive de arrecadação de ração para cães e gatos e também a apresentação do adesivo Estança que Cuida dos Animais. Em uma hora de ação, foram arrecadados 125 quilos de ração. No total, no dia de ontem, foram arrecadados, então, 185 quilos para pets de lares temporários. Voltamos a falar do município de São Leopoldo e da empatia que parte das crianças. Durante a entrega de kits de materiais escolares em escolas do município de São Leopoldo, alunos da EMF Oswaldo Aranha homenagearam os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19. A pedido das professoras, crianças da turma do quinto ano trouxeram de casa desenhos em agradecimento aos trabalhadores da saúde. A ideia surgiu a partir de todo este momento que estamos vivendo na pandemia, essa situação desafiadora que nos causa ansiedade e tristeza, mas também um olhar, um outro olhar que a gente tem que ter ao próximo. Nós gostamos muito de incentivar nossos alunos a ter um olhar de esperança e amor, disse a professora Sheila Malman, responsável pela ação. Parabéns ao gesto. E o Grande do Sul amanheceu de luto no dia de hoje, nesta sexta-feira. Morreu na noite de ontem a gaiteira, cantora e compositora Berenice Azambuja. Aos 69 anos, ela estava internada no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, na região norte do nosso estado. Berenice lutava contra um câncer no pâncreas e morreu após uma parada cardíaca. Ela deixa um filho. Na trau de Porto Alegre, Berenice foi uma das mulheres pioneiras no tradicionalismo gaúcho. Ela soma 17 discos gravados, sendo que três conquistaram disco de ouro. Agora a gente fala de vitória da vida da ala Covid-19 do Hospital Centenário. Mais uma pessoa se recuperou, passou pelo tradicional corredor de aplausos, que simboliza a recuperação da doença, e tocou o sino da vitória. Desta vez, João dos Santos, com seus 82 anos. Vamos lá, tá tranquilo. Bate aquele sino bem forte, seu João. Bate aquele sino bem forte, seu João. Pega um nome dele, mas vale. Vai. Vai, ó. Agora eu vou pra um sino desse. Ah! Vai, vai, vai. O Vale News de hoje já vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora na companhia do PC e da bancada mais que qualificada do Estação Hamburgo desta sexta-feira. A gente volta a se encontrar segunda-feira, 8h30 da noite, na nossa Vale TV. Um excelente final de semana em casa, seguindo todos os protocolos de saúde. Até segunda! Tchau, 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 tchau Obrigado.